E aí galera do canal de Games Beto Oliveira, aqui ó, X1 na locadora, o Mito Geraldo ali ó, já tá o dinheiro apostado ali ó É cinquentinha aí, mostra aí Carlinho, mostra aí, cinquentinha aqui o X1, entre Geraldo ó Mostra o teu aí Wilson, mostra o teu aí, ó aqui ó, é cinquentinha aqui meu véi, cinquenta e apostando Apostando os caneco aqui, quem perder perde cinquenta quanto e o caneco X1, DLeste aqui ó, Wilson, mostra aqui ó, Geraldo Mito, Geraldo aqui ó Aqui ó, tem o irmão do Batata, aqui ó, o brotherzinho, como é teu nome mesmo brother? Vinícius, aí ó, Vinícius, Wilson, aí o irmão do Batata, tem o Geraldo, tem o Carlinho, tem o Wilson ali ó Sensacional, viu, sensacional, olha o Geraldo aí, todo escondidinho aí ó, só querendo acertar uma snipada aí ó Manda um salve aí Geraldo, pra galera aí do canal Salve galera! Salve galera! Aí ó, Geraldo aí ó, o Wilson, manda um salve aí o Wilson, pra galera aí do canal Manda um salve galera! É, aqui é assim, ó Aqui é só aqui ó, nem cinquentinha meu véi E tão dizendo que vai ter mais hein Daqui um dia vai ser cem conto meu véi, aqui tá pegando fogo Tem bom padrão véi